dropando o cotovelo côncavo do alto olá meus amigos eu sou Marco Aurélio e este eu skate na cabeça episódio 2257 nos dois episódios anteriores eu mostrei o drop-in neste cotovelo e isso foi uma conquista eu nunca tinha feito isso antes eu comentei que eu estava com muito medo de dropar do alto porque essa rampa provoca uma grande impulsão vai te dar um grande impulso então você pega muita velocidade e eu estava realmente preocupado aí em com a hipótese de sofrer um acidente então foi por esse motivo que eu coloquei todos os apetrechos de segurança fazia muito tempo que eu não usava o kit completo o set de proteção com joelheira cotoveleira munhequeira e capacete mas dessa vez foi necessário porque é esta linha foi muito perigosa a parte da descida ali é me deu a impressão de que poderia terminar em algo muito ruim porque se eu perdesse o equilíbrio e caísse para frente eu sabia que talvez eu eu não tivesse força na nas mãos e provavelmente com um impulso muito forte eu bateria e poderia bater o rosto no chão e aí poderia machucar o nariz ou o queixo porque eu já passei por isso antes e sei que é grave eu em um outro acidente eu tomei quatro pontos no queixo então eu estava preocupado eu também sabia que caso eu tivesse o reflexo de sair correndo como a velocidade era muito grande eu poderia também sofrer um entorce por exemplo tal eu estava pensando em várias possibilidades poderia até torcer o joelho e veja aqui para quem é um skate experiente isso daí seria trivial mas é porque eu nunca tinha feito isso antes é a primeira vez e as imagens não dão uma ideia do tamanho dos obstáculos e da velocidade que pega então eu vejo o que eu senti na hora e o que a imagem reproduz a imagem não traz a devida dramatização dos acontecimentos mas felizmente deu para encarar o próximo passo agora é tentar isso de suíte eu não sei se eu vou encarar de suíte se vai dar ou não até porque também eu sei que eu tenho pouco tempo pela frente porque logo a estação chuvosa vai chegar e eu sei que vou ficar por vários e vários meses sem poder usar esse trecho da pista porque vai estar tudo alagado mas vamos ver se der vocês acompanharam nas imagens até mais meus amigos tchau 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 Tchau